A Polícia Militar de Pernambuco apresenta PMPTV, uma realização da assessoria de comunicação social. Olá, nesta tarde de sexta-feira, dia 16 de agosto de 2013, a PMPTV convida você para participar da formatura nos 500 alunos da Rede de Ensino Municipal e Estadual, que estão participando do programa Boa Ordem. Você acompanha com a gente. Durante a solenidade, alunos e instrutores participaram de atividades recreativas. Em seguida, foram entregues os certificados de conclusão do curso, com premiações para as melhores redações, encerrando com o juramento do ProERD. Prestigiar o evento, o secretário de Defesa Social, o Wilson Damasio, os coordenadores do ProERD e diversas autoridades militares e civis. Secretário, uma boa tarde. Como a Secretaria de Defesa Social está vendo esse projeto atualmente, que trabalha com a formação de jovens? É um projeto muito importante, principalmente para a prevenção à violência. O nosso grande objetivo não é apurar os crimes, mas sim evitar que eles ocorram. E o ProERD veio justamente para isso. Há 13 anos que nós temos esse programa em nosso estado. Coopiamos do Rio de Janeiro e dos Estados Unidos da América, mas é um programa que tem dado excelentes resultados. Estamos aqui com os comandantes de batalhão do 13º, do 16º Batalhão e do 11º, que estão participando e prestigiando esse evento. Eu vou falar agora no momento com o tônico-coronel Benézio, que é o comandante do 13º. Coronel, como você vê esse movimento do ProERD com relação aos jovens atualmente? Já participei de várias formaturas e é sempre uma emoção a gente participar de cada uma delas e ver porque eu sou realmente defensor do trabalho preventivo que a Polícia Militar de Pernambuco faz. O 13º Batalhão está dentro da sua estratégia, dá todo o incentivo para que a gente possa fazer com que esse projeto seja em toda a área do batalhão. Nós temos uma meta de 6 mil formando-os neste ano de 2013 e também seguindo para 2016. Pô, coronel. Aqui também comigo o presidente Coronel Jailton, que é o comandante do 16º Batalhão. Coronel, essa participação dos jovens, como o senhor está vendo a integração deles nesse programa? Boa noite. A integração Polícia Militar e Comunidade é fundamental. Hoje a gente trabalha com a filosofia de defesa social, onde não podemos combater simplesmente com polícia. Tem que haver essa integração Polícia Militar e Comunidade. E os jovens é o nosso futuro, é neles que a gente tem que investir. Então, o 16º está junto com o PROERDE, naquele que for preciso. O Major Reginaldo também, que participou do evento, que é o comandante do 11º Batalhão. Major, esse movimento do PROERDE é um movimento que está galgando conquistas. Como o senhor está vendo esse trabalho desenvolvido pelos policiais militares para os alunos? Eu vejo como uma grande ferramenta, uma ferramenta de prevenção à criminalidade. E, ao mesmo tempo, uma ferramenta de resgate dessa criança, desse adolescente, para a sociedade. Então, no nosso batalhão, por exemplo, nós estamos aumentando o efetivo com relação ao trabalho do PROERDE, porque nós estamos já percebendo o resultado das comunidades, a diminuição da criminalidade. Estamos percebendo a diminuição dos homicídios, então nós estamos, a cada dia, salvando vidas. E o PROERDE é uma dessas ferramentas que nós possuímos. E o PROERDE é uma das ferramentas que nós possuímos. E o PROERDE é uma das ferramentas que nós possuímos.